O que que é? Parabéns ao Grêmio, cara. Título inédito. Essa recópia é tipo o Femaçã, assim. Mais de uma taça, cara. O Grêmio não para de levantar taça. Cara, duas no ano, cara. Incrível, cara. Se tu ganha essa, já é o acesso daí. Agora tu já vai para Libertadores. Eu não aguento mais taça, cara. Está bem no Campeonato Brasileiro. Vamos ter que fazer mais um estádio agora só para guardar as taças. Fazer um estádio. Tem que ter um primeiro estádio. Mas tem, cara. Tem estádio e tem arena, né? É tudo ainda. Parabéns, parabéns, Quinho. Parabéns ao grisado que está aqui embaixo na rótula. A Paula vai descer depois para pegar vocês que estão em cima estragando a rótula. E nem foram usados os titulares, né? Senão o Grêmio teria perdido. Senão o Grêmio teria perdido. É isso aí. Vamos começar? Rojo. Rojo. Não é? Não é? Bordô. 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 Rojo. Bordô. Ô, rojo. Não, o cara está azul hoje. Eu estou de azul. Bom, quando é que a gente estava mesmo? Boa noite, amigos da Conecta Mais TV. Está começando o Hora Bolas, o seu programa de bate-papo, entretenimento, cultura, educação, política, sexualidade, vida e saúde e tudo mais. Toda terça-feira, a partir de 21 horas, até o sol raiar, né? Não é isso? É. É o que vocês dizem em casa. Nós que mandamos aqui. Tem legenda, né? O nosso programa é automática, né? Tem? Tem essas coisas que tu fala, ele não consegue traduzir e fica tudo na metade. Tem que falar mais devagar? Tem que falar mais devagar. Mas olha mesmo. Que coisa. Nem sabia disso. considera-se mijado. Aparece ele mijado? Aparece mijado. Apareceu. Considera-se mijado. Parece um carinha de pé, assim, segurando o ar. Nós somos a equipe Conecta Mais TV junto com o Eduardo Aprigo, que está aqui nos assessorando atrás das câmeras e o Jonathan Antunes, que está na Central Técnica manipulando os botões, as alavancas. No VAR. Ele está no VAR. Ele está no VAR. Exatamente. Ao meu lado, direito, esquerda de quem entra, né? Daniel Duli, de novo. Presidente. Maicon Massotti Del Sávio. Massotti. Faz questão do Massotti. Sim, faz questão porque ele é da família Massotti. Isso é o Del Sávio. É, é o Del Sávio. Pena de Massotti, o dia do Massotti. Começa o meu mesmo. Daniel Endres. Lucas Massotti Del Sávio. Gustavo Prats. Gustavo Prats. Ai, adoro isso. Esse momento me glorifica. E nós chegamos até vocês graças ao apoio dos nossos gentis colaboradores, patrocinadores amáveis, fantásticos, adoráveis. Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade. Você já viram a nova sede da Ouro Fértil? É a próxima casa da nossa convidada, dos pais. Exatamente. Eu até achei que eles iam se moldar para lá, né? Mas aí fiquei sabendo hoje que é a sede da Ouro Fértil. Sim. La Parola Pizzeria, que é a outra casa do Michael. Sabe, né? Na sexta de novo. Como é que está lá? Ótimo. Deu pra ver. Se deu pra ver. A gente tinha ido hoje lá. A gente tinha ido e falou o seguinte, se o nosso programa fosse outro dia, ele mandava as pizzas pra gente aí na hora do programa. Só que na terça não abre, né? Mas ele pode mandar, a gente... Não, não, não. Não, não. Não, não. Pode ser pré-pronta, assim, a gente esquenta aqui mesmo. Então, o Robertson já tem que dar um jeito. É. Viva a experiência La Parola Pizzeria e o Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos e hoje é parente da convidada, né? Ah, é. Ela, que é natural de Nova Prata, né? Com raízes em protásio alves. A rua dos IPs. E laguna, né? É, sei de tudo. A filha da Madalena e do Edson. Isso. A irmã do Rodrigo, advogada, tributarista. Já tem um tio cantor também, né? Tem. O Mano. É? O Mano Lima. Achei que eu... Achei que era o Mano Brown. Pode ser. O primeiro Mano que me veio, né? Não, foi. Ela que vem integrar, né? A proposta da Conecta Mais e receber aqui nos nossos estúdios, principalmente no Hora Bolas, os nossos pré-candidatos a deputados, né? Sejam estaduais ou federais. E ela é Paula Cassol Lima. E aí, Paula? Bem-vinda. Bem-vinda a nossa unida residência, Paula. Obrigada, queridos. É uma honra estar aqui. Não diga isso, porque ainda... Ainda? Depois a gente briga, Gustavo. Vamos cortar isso aqui depois. Já encaraste Grupo Record, Guaíba, RBS, agora está na Conecta Mais, pela primeira vez. Você está no desafio como nunca mais terá na sua vida. E nós vamos abrir esse desafio com a seguinte pergunta. Quem é Paula Cassol Lima? Se apresente. E não esconda nada que eu sei de tudo. A Pé que está ajudando numa queda de bike, depois nós vamos comentar essa questão. Quem ajudou ela numa queda de bicicleta? Eu? Bom, eu sou a Paula Cassol, me conhecem como Paula Cassol, né? Eu sou a Paula Cassol Lima, como disse Gustavo, filha da Madalena e do Edson, aqui de Nova Prata, sou advogada, estudei até o segundo ano aqui, estudei no colégio Tiradentes, estudei no colégio 11 de agosto, estudei no colégio Aparecida e depois fui para Porto Alegre fazer o terceiro ano, fiz faculdade, morei fora, fui morar no exterior por algum tempo, eu achava que eu tinha que amadurecer, passar mais trabalho na vida, e aí funcionou bem. Meu pai disse até hoje para mim, então, não funcionou. Para ser de casa, ele disse. Até 2013, eu era uma pessoa que não se envolvia com política, não sabia absolutamente nada disso. Nada de drogas, nada disso. Armas, e eu ia para... Não, nem dava tiro naquela época, né? Aí eu fiz uma viagem para o Peru e lá o guia turístico dizia assim, ah, isso aqui é regalo do Odebrecht, é regalo do Odebrecht, tudo era regalo do Odebrecht, esse anel viário. Aí eu comecei a ficar... What? Me perguntando mas que tanta coisa do Odebrecht tem aqui, né? What the fuck? E aí quando eu voltei para o Brasil eu comecei a pesquisar e aí eu fui ver a quantidade de dinheiro que o governo estava mandando para fora e as pessoas aqui sem saneamento básico, sem condições de saúde, né? Uma situação terrível e PT mandando dinheiro para fora roda. Aí eu comecei a me envolver mais, a postar mais coisas nas redes sociais. 2013. 2013. e ninguém falava naquela época. E as pessoas me diziam Paula, tu não pode se posicionar assim. Eu falei, mas é a verdade, a gente tem que falar, se ninguém falar a verdade como é que as pessoas vão saber, né? Eu acho que a Odebrecht rateou por não fazer uma proposta para ela, tá? Lá no Peru ainda. É, no Peru. Ele ficava lá, ela não teria voltado. Mas tudo bem, isso é passado. E aí eu comecei a me envolver e postar bastante coisa até que me chamaram para participar de um grupo lá pelas minhas postagens. Naquela época, como eu disse, ninguém queria falar, ninguém queria se expor, as pessoas tinham receio, tanto profissional como pessoal, de ir para o embate. E aí vinha um monte de esquerdista me encher a paciência. Ah, vai estudar! Eu falei, vou ter que estudar mesmo agora, vou ter que estudar muito mais para poder argumentar com conhecimento e tranquilidade. E aí foi indo, indo, indo. Fui sócia de um escritório de direito empresarial e tributário lá em Porto Alegre por cinco anos. E aí o doutor Aristeu, querido meu sócio, dizia, Paula, onde é que tu vai estar nessa prefeitura aí? E aí eu disse, imagina, gente, o que eu vou me envolver com política? Naquela época, não tinha absolutamente nenhuma pretensão política, não tinha filiação partidária. No início? Bem no início. Mas as coisas foram acontecendo meio que a toque de caixa em função das manifestações pela transparência nas eleições, depois pelo impeachment da Dilma. Então, eu era uma pessoa que ficava distribuindo panfleto, como é que eu posso ajudar? Sim, não posso fazer a minha parte. A minha parte. Eu saía do escritório e ia de salto alto lá, de meia calça, vestido, entregar panfleto na sinaleira, pendurar faixa, fazer... E lá pelas tantas, por compromissos profissionais, as pessoas que eram os porta-vozes do movimento, aqui maior, do estado do Rio Grande do Sul, tiveram que se afastar. E aí... Foi todo mundo preso? O que houve? Não, naquela época não estavam prendendo ainda. Acontece com os partidos. No 2013, ninguém foi preso ainda. Acontece com os partidos, né? E lá pelas tantas, aí as pessoas disseram, ah, tem que ser tu, porque tu tem conhecimento, é advogada, entende de política e tal. E aí foi meio que empurrado, mas havia naquela época um receio muito grande em função de exposição. É, no momento teve coragem, né? É. Tem vontade de coragem, porque vários... Ninguém quer se envolver na política na realidade, né? Sei que tu tem que falar o argumento pra te poder entrar na política, né? Tem muita gente hoje que fala um monte de besteira que tanto vê pelo Facebook, mas nem sabe o que tá dizendo, né? Então, pra comentar a política tem que... É, é uma escolha difícil, assim, né? Se a gente leva as coisas a sério, não vai levar pedrada de todos os lados, né? Isso é natural, mas eu tenho convicção de que falando a verdade, buscando sempre fazer... Seguir o caminho correto, né? Eu tenho paz. Então, mesmo que as pessoas batam, né? Eu tenho convicção de que eu tô fazendo a coisa certa. Sim, se tá sendo pública, vai vir dos dois lados, não adianta, né? É. Vai levar pedrada dos opositores, às vezes, o boicote dos próprios aliados, muitas vezes. Infelizmente, a gente vê muito comum, né? No mundo da política, né? E aí você, embora jovem, olha as perguntas que temos aqui. Viu sua mãe, durante muito tempo, estar à frente do Hospital São João Batista, né? Como você vê a situação da saúde atualmente? Pois é, minha mãe é um caso... Minha mãe, a vida inteira dizia que eu fazia coisa demais, trabalhava demais, assim, de forma altruísta, né? E eu dizia, ah, mas eu tenho exemplo em casa. Minha mãe foi presidente do hospital, ano sem ganhar nada, né? Dedicou ali muito tempo, enfim, foi perseguida, vocês sabem a história, aquela baixaria toda, né? Mas a verdade sempre aparece, né? Graças a Deus, coisinha tona. A saúde sempre foi precária no Brasil, né? A gente tem questões que eu acompanhei muito com a minha mãe aqui, de ambulância ou terapia, de falta de profissionalismo em muitos hospitais, de falta de gestão, de levar as coisas a sério mesmo, né? Inclusive, a gente acaba ouvindo problemas de corrupção em diversas esferas, tanto em hospitais filantrópicos como em hospitais públicos, como se aquela coisa, por não ter um dono, né? As pessoas tratam como, ah, não faz diferença, então às vezes não é informatizado, não tem controle interno, não tem roubo de medicamento, desvio de uma série de coisas, né? Sem contar a questão de emenda parlamentar, né? Aquelas coisas que a gente escuta muito falar por aí e na verdade não só na saúde, Gustavo, né? Mas a gente vê que infelizmente tem muitas pessoas que assumiram meio que um piloto automático, então não se importam com quem está na ponta, saber o resultado, o que está realmente acontecendo lá, se a pessoa vai ficar na fila, se não vai ficar, não só médico, né, Gustavo? A gente vê isso em uma série de outros meios. Eu tive a oportunidade de ser chefe de gabinete da maior secretaria da prefeitura de Porto Alegre que juntou ali, né, serviços urbanos, toda a parte de limpeza urbana. Obras. A parte de obras, grandes obras não, porque aí tinha infraestrutura, né, mas de pequenas obras, pequenos reparos, DEP, DMAI, de poda de árvores, de limpeza de drenagem urbana, uma série de coisas, né, limpeza urbana. Que ano foi isso? Todo. 2017. 2017? 2017. Então a gente via, assim, a diferença entre perfis que trabalham, não só, né, no serviço público, né, na iniciativa privada. Às vezes a gente tem um funcionário que trabalha, que dá a sua vida ali, dá o gás pra ter um resultado positivo, independente do salário, né, e a gente tem pessoas que simplesmente não se importam em todos os níveis. E eu vejo isso na saúde também. E muita coisa que poderia ser diferente, e ainda mais com a situação da pandemia hoje. Eu vejo que muitas pessoas foram negligenciadas, tiveram um atendimento, quer dizer, não tiveram um atendimento médico porque criminalizaram o sigilo médico-paciente, né, criminalizaram medicamentos que eram utilizados há muitos anos de forma tranquila, inclusive por crianças nas escolas, pra não ter piolho. e a gente tá vendo ainda hoje pessoas que estão sendo perseguidas porque não quiseram tomar vacina. Por problemas familiares, digamos assim, eu tenho uma pessoa conhecida que o pai faleceu de trombose. O médico recomendou que ela não tomasse um experimento ali da Covid porque tem um risco altíssimo de ter trombose. A empresa que ela trabalha não tá aceitando. O atestado médico. Então, assim, estão questionando os atestados médicos. Tá nesse nível. Tem que buscar outro. Tá sim. Fazer uma perícia. É, então eu acho que a sociedade como um todo, não só a saúde, né, precisa melhorar e muito. Então, nós regredimos na questão da saúde ou nós evoluímos? Tem quem diga que quando o Brasil foi criado a noção tava de férias, né? Então, isso tem muito a ver, né, com o contexto. É, mas hoje, Gustavo, no mundo inteiro tá a mesma pauta, né? E agora tá vindo o monkeypox aí que é a... Quem que é? Monkeypox. É a varíola do... É tipo do repox? A varíola do macaco. A varíola do macaco. Ah, sim. Se é do macaco, não tem problema. Teve uma simulação, teve um evento agora da ONU, né, da mesma forma que eles fizeram aquela simulação da pandemia do Covid, anos antes do Covid, estão fazendo agora com relação a isso. Então, a tentativa é de impor uma soberania, quer dizer, de atropelar a soberania nacional e colocar aí um governo global, né? Quem é que manda na ONU, por exemplo? Então, a gente vê que os hospitais, os médicos, eles estão sendo censurados, submetidos a procedimentos que estão vindo lá de fora. A gente escuta relatos em hospitais privados, inclusive, de médicos dizendo assim, totalmente em off, né? Que, ah, dentro do hospital eu sou proibido de receitar medicamento X, Y e Z. Mas aí, no meu consultório, eu receito. Mas aqui não, porque tem orientação. Orientação de quem? Então, assim, a gente tem um problema de corrupção, tem, e não é só na parte pública. Tem na iniciativa privada e tem esses lobbies que são gigantescos e com certeza eles não visam o bem da população. Sim, até porque, fala assim, governo global, né? Hoje em dia, são 13 ou 14 empresas que têm praticamente, ou grupos econômicos que detêm praticamente o controle da economia global, né? Exatamente. Eles definem o que querem, né? E a gente é apenas P1 no tabuleiro, né? Mas vamos adiante, então a... A gente é linha de frente, né? É. Tu é frentista? E aí, vamos conversando, então, resolver se agora já foste candidata a deputada federal na última eleição 2018, certo? E agora, é pré-candidata à Assembleia Legislativa. À Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Qual é o partido? PL. PL, tá. Não passa nada. O PL não tinha sido... Paulo Lima. Ah, é Paulo Lima. Paulo Lima, é. O PL não tinha sido vice do Lula também? Não. O José Delencar não era do PL? Não me lembro. Eu acho que era. Era. Tá. Mas é por isso que é assim mesmo que a gente está falando. Não sei que a palavra do PT, mas vamos deixar aqui. Então vamos agora, assim... Tá, pré-candidata, ela não pode pedir voto, né? É, então tem que ser delicada. Nós não podemos induzir o eleitor, então nós vamos assim. Paula, na hipótese, assim... Tudo é hipótese. Tu sendo confirmada candidata e vindo a se eleger deputadas, é um sonho de infância, digamos assim. O que tu farias na Assembleia Legislativa? Qual a tua plataforma de trabalho? Não, eu quero saber qual é a primeira coisa que ela faria. A tomar posse, mas depois... sairia da pré-candidatura, né? Primeiro pagar uma cervejada para os eleitores, né? Antes até. É, se for antes, ganha mais voto. E aí? O que seria o teu projeto de trabalho por quatro anos na Assembleia Legislativa? Olha, Gustavo, primeiro eu vou te corrigir, não era um sonho de infância ser deputado. Eu estou fazendo por hipótese. Eu sei, estou criando assim o mundo... Mas sempre foi de servir, tanto que eu acabei mudando bastante o direcionamento da minha carreira em função dessa vontade, né? De atender mais as pessoas de uma forma direta, mais ampla, do que trabalhar só com empresas. Então, não adianta. É assim. Certo. Eu tenho uma plataforma, né, Gustavo, muito clara dos meus valores. Eu acho que a gente pode mudar a política e ajudar a construir uma sociedade melhor se as pessoas se atentarem para os valores e as causas que os candidatos defendem. Porque aí tu sabe o que esperar ali na frente, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar posse. Tomando posse, ter um gabinete capaz de entregar resultados. Não quero competir para ser o gabinete mais enxuto e mais econômico da Assembleia Legislativa, como a gente vê, às vezes, as pessoas dizendo, ah, eu sou mais econômico. Não, eu quero saber de entrega. Quem não faz nada também economiza mais, né? Sim. Opa. Então, a ideia é que a gente tenha pessoas competentes, capacitadas, para ajudar a implementar aquilo que eu defendo. Então, primeiro, liberdade, redução da carga tributária, independência no mandato, que a gente viu agora durante a pandemia. Infelizmente, eu estava lá me estribuchando na frente da Assembleia perguntando, cadê os deputados? Porque o Eduardo Leite pintou o estado inteiro das canetinhas coloridas ali do Fláber Castel. Ficou até bonito. É. E as pessoas se suicidando. E o comércio fechando. E aquela tragédia. E os deputados não estavam fazendo o enfrentamento que a gente precisava. Então, nós precisamos de pessoas que tenham convicção de que eu não abro mão da liberdade em hipótese alguma e vou defender isso até o fim. O Bolsonaro diz isso, que mais vale a liberdade do que a nossa própria vida. E a gente tem que ter consciência disso. Eu prefiro a vida com liberdade. Claro, Gustavo, mas é uma questão de princípios. A gente fala em liberdade, claro, é um princípio basilar da própria vivência humana. Mas há esses momentos de crise, seja uma guerra, seja uma pandemia, em que a sociedade também tem que ser, infelizmente, comandada com medidas de força para evitar um mal maior. Mas a gente não está devendo... É como existe a lei marcial em época de guerra. Mas não é, Gustavo, tanto que teve entendimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dizendo que essas medidas só poderiam ser utilizadas em caso de declaração de estado de sítio. E não foi o que aconteceu. E a gente tem um atropelo constitucional vindo pelo STF e aí, tá, os governadores podem mandar. Então, manda. Aí o prefeito que a liberar. Aí o governo vai lá e vai impedir. Então, virou uma bagunça. Tu é advogado, sabe que as pessoas não existem mais segurança jurídica nenhuma. Eu não sei se alguma vez houve, né? Mas existia muito mais. Piorou. Acabaram com a legislação aqui no Brasil. Então, eu acredito que a gente tenha que ter esses pilares muito certos. Agora, a gente tem visto no Rio Grande do Sul. Eu defendo um estado austero. A gente tem que ter servidores. A gente não vai demitir, eu, pelo menos, não quero demitir de todos os funcionários públicos. Às vezes, as pessoas pensam que, assim, ah, é zero estado. Não, não é. Eu sou filha de funcionários públicos. Meu pai é comissário da Polícia Civil e minha mãe da Caixa Econômica Federal. Foi bancária aqui. Então, eu sei que a gente vai precisar ter pessoas trabalhando no estado. Só que eu sou contra ficar cheio de privilégios. pessoas com altíssimos salários, com baixa produtividade, né? E agora, assim, sai um aumento generalizado para todo mundo. Então, estão equiparando a pessoa que ganha 2 ou 3 mil com o cara que ganha 25 mil e aumenta o mesmo percentual para todo mundo. Isso não está de acordo com a nossa realidade. E tanto que existe um teto, né? Que se fala tanto num teto de salário, só que esse teto não segura nada, né? Não tem mais o teto. Não segura, não segura, não segura. E aí, quando o prefeito, por exemplo, pode fazer isso, né? O governador vai fazer, o que acontece? entram na justiça, a justiça vai lá e diz que pode ultrapassar o teto. Exato. Até porque a própria justiça, muitos deles, né? Vamos falar só entre nós aqui, ninguém está ouvindo, né? Não, é uma hipótese, né? É. O teto já foi ultrapassado. Mas aí, Gustavo, a questão é a seguinte, se a gente quer pagar menos impostos, a gente tem que ter consciência que tu não pode ficar aumentando o despenso do Estado o tempo inteiro. Os salários que foram atrasados por tanto tempo aqui no Rio Grande do Sul, não foi porque o Sartori queria. Não queria, exato. É porque não tinha condição. Sim, não tinha como. Aí o leite botou em dia como? O dinheiro que veio da pandemia. Que veio da pandemia. Então, assim, é fácil. O ajuste de caixa com aquele monte de dinheiro que veio do governo federal, né? E aí, agora, se aumenta o salário de todo mundo e amanhã, quem é que vai pagar essa conta? A gente tem que ter responsabilidade com as futuras gerações. Não é assim, ah, a gente resolve o nosso problema por quatro anos e depois que se dane que se vire. E cada um pensando única e exclusivamente no seu umbigo. A gente não pode pensar assim, né? Então, tem algumas outras pautas, eu não sei como é que estão as perguntas de vocês ali. Não, tem várias aqui. Nós estamos deixando o que tu quiser falar, fica tranquilo. Temos muitas outras, mas vamos falar depois do comercial, que é aquela luzinha ali de boate de Beira da Estrada piscando, tá? É o comercial. É a nossa finalização. Mas eu teria feito diferente com o dinheiro da pandemia que não foi mal gasto ainda. Exatamente. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco, né? Vamos a um breve intervalo fazer mais um agradecimento aos nossos patrocinadores e já voltamos com Hora Bolas e a presença de Paula Cassol. Cara, que bonito essa barbinha, cara. Ananda e a representatividade da mulher que é mãe, filha, empreendedora, gente como a gente e que faz com que Ananda Modas seja o sucesso que é. Com live todas as segundas-feiras e com a loja física aberta para melhor lhe atender, a Ananda e sua equipe trabalham com cuidado na escolha das coleções, compra e transporte e hoje te convidamos a ver de perto a coleção Outono Inverno. Linda e com tudo escolhido com muito amor para você, nossa cliente. Ananda Modas. A beleza de ser você. Gobi Lupo Escala Loja exclusiva de produtos Lupo e Escala em Nova Prata 3242-4323 Graham Investimentos Oferecemos soluções para você ficar tranquilo não só hoje, mas também no futuro. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias, a gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Misomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale em Nova Prata semanalmente. Rosinhol Posto Central tem novidade para você. Faça o download do aplicativo Argo 360. Digite nosso código ROSI e crie sua conta. Pronto, agora é só desfrutar os benefícios. Rosinhol Posto Central. O Super K-Sol, além de ser o prazer de comprar entre amigos, tem o propósito de cuidar do meio ambiente. Possuímos energia renovável, limpa, que não emite poluentes. Realizamos recolhimento de pilhas e óleo de cozinha com destino correto e bike elétrica que não agride o meio ambiente e traz aos clientes rapidez e praticidade. Faça suas compras pelo Arte e receba na sua casa. Super K-Sol. O prazer de comprar entre amigos. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria. Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria. Uma experiência completa. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. em Veranópolis, em frente à Casa Sareta. Com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. nós da Preto Veículos aguardamos você. Pois é, gente. investimentos. Eu tenho que fazer uma visita para saber se é Graham ou Graham. Soluções para investimentos, que também não deixa de ser um cashback, né? Tu aplica lá para fazer o cashback depois. esse nome, né? Esse nome. Quem? O Abraham. Ah, sim. Abraham Lincoln. Revitali, saúde e bem-estar com o Grupo do Joelho. Este é o Hora Bolas pela Conecta Mais TV. Estamos aqui recebendo a visita da pré-candidata deputada estadual pelo PL, Paula Lima ou Paula Cassol. Paula Cassol. Eu acho que o Dudu tem força política para concorrer à presidência. O Dudu. O Dudu, filha. Eu vou conhecer no nome nosso já. Um abraço, Dudu. O Edumente? Não, o Dudu Milk. Dudu Milk. É o Edumente. O Maicon é íntimo dele, sabe? Mas comprou até um polo agora. Comprou um polo dele, exatamente. O que você acha? E está tomando copo caipirinha de morango e copo Stanley, né? Qual que é o problema? O Dora desistiu da visita da turma dele, né? O Dora desistiu. Eu acho que o Eduardomente é o candidato da turma do Jorge Soros. Aquele grupo que a gente estava falando de governança global. Ah, porque o leite tem soro, claro. Não é isso? Nada a ver? Não é bobagem? Eu acho que tem uma mulher ali que está... O Whey Protein não é soro do leite? Protein não é soro do leite. Já sabia? Tinha ver soro do leite. A Simone e o Tevitt. É, o Tevitt. Mas o Eduardo é o candidato da turma do Soros, a meu ver. É. Tá. Acho... Quem é Jorge Soros? Ele vai governar de novo. E a força política que ele tem, Paulo. Calma. Maicon, eu acho... O Maicon ele votou, ele quer... Eu quero organizar o meu... O Maicon é o braço direito. O Maicon está por trás do Eduardo Leite. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, em função de toda assessoria de imprensa das mídias oficiais que ele teve, ele até tem uma aprovação alta. Não sei... Não entendo como. Porque se as pessoas pararem pra analisar o que ele fez, assim, a meu ver, é terrível. Né? Mas... Tu acha? Mas fora... Acho. Mas fora do estado do Rio Grande do Sul, eu vejo que ele não tem a mesma imagem que tem aqui. Eu acho que é muito mais desgastado. Será? O que pode acontecer? Lula não concorre. Sonha. Vai o Alckmin, daí? Não, Eduardo Leite. Tu acha que vai o Leite? Lula concorre. Pode acontecer. O Leite acho que vai o governador de novo. Será que não? Eu acho que ele tá pensando na presidência, mas daqui a quatro anos, não agora. Então talvez ele volte ou pra Senado, ou pra deputado, ou pra governador mesmo, né? É que o Gaúcho tem aquela tradição de não reeleger, né? Não, se reelege também, mas se candidatar... Vou começar a falar de problemas. Isso era o quê até agora? Isso aí até agora não foi só problemas. Solução, a gente tá esperando que a Paula entre aí pra tentar dar uma solução pra nós. Paula, qual que é o principal responsável do aumento da gasolina tem? O petróleo. Dá pra saber isso? A gente tem uma crise mundial acontecendo, né? Em função da pandemia, em função da guerra da Ucrânia, problemas de logística, problemas que o PT, ao invés de concluir as três refinarias que começaram a fazer e que não fizeram nenhuma, né? Além de dar para outros países, além de comprar a Passadina, né? Por um valor absurdamente... Irrisório. Não, astronômico, que não valia, né? Rasgaram o dinheiro do povo brasileiro, que poderia estar aqui, a gente poderia ter investido em infraestrutura e hoje não depender dessa importação. E hoje... Vendia pra comprar, né? Hoje vocês viram o que aconteceu. O Bolsonaro falou da redução de 30% do gás na venda da Bolívia pro Brasil, o que vai encarecer, talvez, né? Aí, uma compra de outro fornecedor em cinco vezes. Parece que a Ucrânia tá vendendo barato agora. E disse que ele... Também pra pegar a sala lá, parece. Pra produzcar a sala. Não, isso... A gente viu o que aconteceu na Lava Jato, a gente viu os esquemas de corrupção, como é que as coisas funcionavam, a gente conhece hoje o que se dizia antigamente que era ai, é teoria da conspiração, falar o Foro de São Paulo não existe. Hoje, quem tem juízo não vai negar que existe o Foro de São Paulo. Eu conheci o Foro de São Paulo lá, bati foto na frente... Ah, é fórum. Não me enganei. Tá, continua. Então, hoje a gente sabe que existe, que não é teoria da conspiração, que existe sim blocos que tem o interesse de transformar o Brasil, né? Em parte dessa grande Latinoamérica comunista. É? É. Hoje não é mais... O Olavo de Carvalho falava diziam que ele tava inventando. Hoje não tem mais como, né? Se o Olavo de Carvalho não fala mais nada. Hoje assumem, hoje assumem isso. O Olavo de Carvalho não fala mais, né? Então, a gente tem esses problemas todos, o aumento internacional. Nos Estados Unidos tá um horror. Na Europa também. O preço do combustível. Não é só no Brasil. 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 E outra, o aumento do ICMS, né? Os governadores poderiam ter reduzido. O governo federal foi lá, zerou os impostos sobre os combustíveis pra tentar reduzir o preço na bomba. Mas quem tá aumentando agora é a Petrobras mesmo, né? Toda semana. Agora, né, Gustavo? Mas lá no ano passado, não. Eles estavam aumentando. O imposto chegou a 30%. Aí baixou agora pra 25%, eu acho, né? E agora tem um projeto pra baixar pra 17%. Sim. Quero ver. Tomar que passe, né? Mas a alíquota do ICMS mantinha, mas o preço continuava aumentando, né? E reduziu a margem de lucro dos próprios postos. Só se quer reduzir o combustível. Mas o Bolsonaro tá batendo muito, muito forte nisso, né? O Adolfo Sashida assumiu a Sashida, assumiu agora o Ministério. E eles já encomendaram os estudos, né? Pra privatização. Se debate muito se deve privatizar simplesmente entregar tudo pro mercado, sendo que a gente não pode ignorar que é um problema estratégico. Querendo ou não, é estratégico. Eu acho que não é assim. Ah, vamos entregar tudo pro mercado. Aí a gente volta pra questão que o Gustavo trouxe. Quem é que tá mandando? Então, nessas questões, a gente tem que ter muito cuidado com a soberania nacional pensando nos conflitos externos. A gente tem que posicionar o Brasil. E outra que uma coisa é acabar com a empresa. Outra coisa é acabar com o monopólio, né? Às vezes o monopólio privado é muito mais nocivo do que o próprio monopólio estatal. Mas ainda assim, Gustavo, eu acho que hoje seria temerário entregar 100%. Não, não tem como. Mesmo que se fatie pra que não tenha... Não tem como. Eu acho que é uma questão estratégica. Tem que ter muito cuidado. Sim. Inclusive, quando a gente viu cinco dias de guerra da Ucrânia, um monte de gente histérica gritando que o Bolsonaro não tinha empatia, que as pessoas que não queriam entrar na guerra pra ficar ao lado da Ucrânia contra a Rússia não tinham empatia. Como assim não tem empatia? Pelo amor de Deus, cinco dias de conflito na Segunda Guerra Mundial. Quantos anos o Brasil demorou pra entrar na guerra? Sim, sim. E só numa circunstância que tinha que entrar quando foi atacada. Ainda assim, levou dois anos pra chegar à força. Às vezes as pessoas perdem a noção da maldade que existe do planejamento estratégico dos outros países de questão de avanços econômicos. A gente pensa assim, ah, é só a questão territorial? Nós vimos o que fizeram com a Amazônia aqui no Brasil. Falar sem saber é fácil, né? É. O mundo inteiro fazendo fake news, colocando as coisas aqui como se a Amazônia estivesse toda em chamas, tinha foto de girafas na Amazônia pegando fogo como se tivesse girafa aqui. 20 anos atrás. Ah, não tem? E aí tu pega pessoas como o Leonardo DiCaprio, que tem muitos seguidores falando um monte de besteira na internet e tem gente que acredita naquelas asneiras ali. Botamos a questão na internet, não adianta? É, censura. Censura? Não, censura. Não sei censura. Acho que a internet é uma terra de ninguém, na verdade, né? Porque as coisas circulam e tudo mais, né? Não tem. Então, vamos lá. E a internet que chega a você graças a Adiunet, né? Ah, tem isso, né? Agora vai pela Starlink. Ah, Elon Musk. Oh, Elon Musk aí, né, tia? Ah, sim. Já viu? Paulinho, eu tava esse dia com o Elon Musk, o presidente, né, Paulinho? Tu não chegou a estar nessa janta aí, não? Não, não. Me convidaram. O Júnior tá vindo pra comprar a Starlink. É, parece que o Banco do Sul vai financiar. É, Gustavo, mas assim, ah, eu passei dois anos estagnada e ganhava um seguidor no Twitter e perdia cinco. Ganhava um e perdia cinco. Aí agora, em poucos dias que o Elon Musk começou esse processo de compra do Twitter, eu já ganhei quatro mil seguidores em um mês. Eu gosto do Twitter, melhor rede social. E tem pessoas que ganharam vinte, trinta mil seguidores. Eu faço parte do Twitter, né? Eu não. Estou há três anos no Twitter, tá? É como é que incomoda todo mundo, né? É, o Michael fica comprando seguidores. Ele vai te incomodar, fica tranquilo. Gustavo, vamos falar sobre o porte de armas, a opinião da nossa convidada. Eu até já sei, mas você é a favor do porte de armas. Com o seu posicionamento sobre o porte de armas. É para cá, né? Todo mundo armado. Eu vou explicar, eu vou explicar. Não, não é todo mundo armado, né, Michael? É quem quer. É quem pode comprar uma arma, né? É quem vai fazer treinamento, quem vai fazer os testes, vai comprar uma arma legalizada, né? A gente vê hoje só, antigamente, hoje os CACs, né? Os atiradores, conseguem comprar mais armas, fuzis, etc, né? Tem mais calibres para comprar. Antigamente era só bandidagem. Tem que legalizar? Não, né? E aí, a pessoa que vai passar por todo o processo de registro, ela não vai sair fazendo besteira na rua, porque ela responde, se ela sacar a arma de forma indevida para alguém que não seja uma defesa, né? Então, eu acho que as pessoas têm, sim, o direito de se defender. Legítima defesa. E é claro que a arma na mão de uma pessoa que não sabe manusear vai dar alguma coisa muito errada. Então, é muito importante que tenha preparo, que você tenha preparo. Mesmo que a pessoa tenha preparo e ainda, assim, a todo momento a gente vê exemplos de casos de pessoas que perdem o controle sobre si próprias e... Mas isso mata, né? Gustavo, as pessoas matam com faca, matam com violão, matam atirando do prédio, matam de qualquer jeito. A pessoa que está disposta a fazer o mal para o outro vai fazer de qualquer jeito. Não é a arma em si, né? A arma não tem vida própria. Ah, tem o efeito mas a arma é um carro, ainda. É? A arma é um carro. Sim, igual que uma droga, claro, né? Então, exatamente. E os jet skis são como... Como é que é que ela... E os jet skis são como os caras, são como motos. Lembra daquela propaganda? Não. Como é que é? No Twitter já te dá... Não sei quem ia participar disso. É só ver que aumentou um monte o número de armas que as pessoas estão comprando agora, registradas, e diminuiu bastante o número de homicídios. Antigamente, os bandidos tinham certeza que as pessoas estavam desarmadas e aí aconteciam muito mais crimes. Hoje, o cara já fica na dúvida. E a gente tem visto muitos casos de legítima defesa no comércio, na rua. É fácil ver se o cara está abastecendo o carro, ele deve estar armado, porque ele tem dinheiro para comprar gasolina, então deve ter uma arma também. O pessoal do interior costumava andar mais armado, né? O pessoal não assaltava o pessoal do interior. Mas era parte da indumentária. O pessoal facilitou, né? O Teixeirinha se apresentava com um revólver na cintura, né? Imagina. Não, a questão é, tu vai pegar o quê? Tu vai pegar um livro e vai dizer não, não me assalte. Olha aqui, eu estou com um código penal que é crime, não pode me assaltar. Não temos a Bíblia, não o livro. Não tem nada ainda. Então, não tem condição. O problema é que muitas vezes, sim, só que às vezes não deixa de ser uma loteria. Tem muito delegado, muito brigadiano que quer experimentar tudo, acaba morrendo e muito, digamos assim, inexperiente acaba... Aconteceu com um bombeiro também que entrou em uma padaria lá e matou... Mas por que não treinou, né? A pessoa que vai fazer um curso básico de tiro, ela vai ter orientação mental, né? Às vezes um policial experimentado pode ser vítima também. Então, claro, nisso eu concordo porque o assaltante não pode ter certeza que vai estar desarmado, né? Então, essa dúvida pelo menos ele tem que ter, né? Claro, essa dúvida ele tem. Só que infelizmente acaba sendo sempre uma loteria. Eu acho que as pessoas que se sentem confortáveis e confiantes em ter uma arma devem sim comprar, fazer os testes, treinar, estar preparado para usar. Porque não é assim, ah, sai, compra a arma e sai dando tiro. Não é assim. Eu acho que quanto mais preparado, mais manusear, com instrutores, né? Que vão te colocar em situações aí de perigo, hipotéticas, mas vão te preparando assim como a polícia faz muitos treinamentos. Quantos tiros tu dá por mês? Ah, eu não atiro todo mês, não. Eu tenho uns alvos para te dar, se você quiser. nós temos uma lista de nomes que vai aparecer aqui depois no YouTube. Eu sabia que tinha registrado a arma, então. Eu estou louco para ir lá no caça e pesca fazer o tiro o prato. Beleza. Incomodar o Daniel. Não, não sendo o tiro o prato está bom. Mas eu acertei o tiro o prato. Mas não o prato. Não, o prato não. O prato não. Que amor, que teca. A luzinha acendendo de novo. Após o intervalo nós vamos falar sobre Lula e Alckmin, tá, Paulinho? O que tu acha dessa ligação? Vai preparando o verbo. Ai, que perda de tempo. Logo mais, então, após o intervalo estaremos de volta para o terceiro bloco, né, que vai até às 11h40, né, com Paula Cassol, nossa pré-candidata a deputada estadual. O Inter está perdendo o jogo, hein? Já? Ah, que pena. Depois nós vamos falar dos abraços e negócios aí. É isso aí. Vamos ver as mensagens e tudo mais, né? Vamos lá. Já voltamos. Rosinhol Posto Central tem novidade para você. Passa o download do aplicativo Argo 360. Digite nosso código, ROSI, e crie sua conta. Pronto, agora é só desfrutar os benefícios. Rosinhol Posto Central. O Super Cassol, além de ser o prazer de comprar entre amigos, tem o propósito de cuidar do meio ambiente. Possuímos energia renovável, limpa, que não emite poluentes. Realizamos recolhimento de pilhas e óleo de cozinha, com destino correto, e bike elétrica, que não agride o meio ambiente e traz aos clientes rapidez e praticidade. Faça suas compras pelo ATS e receba na sua casa. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Gobi Lupo Escala, loja exclusiva de produtos Lupo e Escala, em Nova Prata. Três, dois, quatro, dois, quatro, três, dois, três. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mizomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria, um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália, com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria, uma experiência completa. A Nanda e a representatividade da mulher que é mãe, filha, empreendedora, gente como a gente e que faz com que a Nanda Modas seja o sucesso que é. Com live todas as segundas-feiras e com a loja física aberta para melhor lhe atender, a Nanda e sua equipe trabalham com cuidado na escolha das coleções, compra e transporte e hoje te convidamos a ver de perto a coleção Outono Inverno. Linda e com tudo escolhido com muito amor para você, nossa cliente. Nanda Modas. A Beleza de Ser Você. Gravão Investimentos. Oferecemos soluções para você ficar tranquilo não só hoje, mas também no futuro. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias, a gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Ao vivo, Duda. Então vamos lá, estamos ao vivo com o Hora Bolas pela Conecta Mais TV num oferecimento de Unimed, o serviço... Duda já deu direito, viu? Em quem? Nunca. O serviço de medicina preventiva Unimed, preto veículos, a sua concessionária Chevrolet e o Gin Sushi Body Delivery, o mais completo buffet de sushi da região. É, hoje acaba a noite lá. O Paulinho vai lá no final do dia. É isso aí. Um abraço para o Fede. Estamos recebendo a visita de Paula Cassol, né? Nome artístico, né? De Paula Cassol Lima. Fé, eu lembro isso. Ela que é pré-candidata a deputada estadual, hein? PCL. PCL. Tu lembra, né, Michael? DJ. De quê? Lembra do quê? Que era PCL que as pessoas chamavam. Paula. Sim, senhor. Vida política, experiência, conhecimento. Como se reduz a concentração de poder? Mais cidades, mais estados. Vamos falar de união eletrônica também? Vai dar tempo? Sim, temos até 11h40. Então fechou. Depois eu pergunto, então. Gustavo, hoje a gente precisa mudar a nossa Constituição Federal. Isso é outro problema. Porque as pessoas que têm e detêm o poder hoje em Brasília, apesar de ter tido uma renovação, tanto na Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul, como na Câmara dos Deputados e inclusive no Senado, quem está lá não quer sair. Ninguém quer largar. Então a tendência é que tenha cada vez mais emenda parlamentar para poder fazer aquela política de chegar nos municípios e ter a base que funciona assim. da velha política. Eu apanhei muito por ser contra quando eu concorri em 2018. Eu sempre defendi, fui contra a emenda parlamentar. Por quê? Porque eu acho que tu cria um vínculo e tu impossibilita que tu tenha um planejamento centralizado. Porque tu reduz demais o orçamento do governo federal que acaba continuando com muitas das responsabilidades. E aí tu está tendo um monte de gente gastando dinheiro em poucas pessoas, em coisas menores, que às vezes poderia, de forma estratégica, resultar em obras muito mais complexas que teriam um retorno muito maior para a comunidade como um todo. Então, para mudar o nosso sistema, a gente precisa ter uma reforma na Constituição Federal. A ideia é que quanto mais localizado, mais municipalista as coisas fossem, a gente tivesse redução da concentração do poder em Brasília, as pessoas poderiam ficar em cima do vereador. Porque eu quero reclamar uma coisa, como é que eu vou chegar no deputado? Sim. Como é que eu vou reclamar? A maioria, a base, não tem contato. Tem mais, às vezes, com os estaduais que estão nas suas regiões, não necessariamente, mas a nível federal falta isso. Então, eu acredito. É mais difícil. É mais difícil, claro. E aí, se tu tem as decisões tomadas aqui, por exemplo, na pandemia, se a gente tivesse as decisões tomadas exclusivamente nas câmaras municipais, as pessoas que não quisessem fechar o seu comércio, que não quisessem ser obrigadas a ter restritos as suas liberdades, elas iam ir para cima nas câmaras dos vereadores e muito mais perto. É mais fácil das pessoas fazerem pressão e votar naqueles que realmente representam os seus interesses. E isso faz com que as pessoas também prestem mais atenção em quem estão votando. Porque, às vezes, votam assim, ah, não, mas o fulaninho me mandou aqui 500 mil reais de emenda. Tá bom, mas na hora de ir lá e votar um projeto de censura nas redes sociais, vota. E aí, ajudou para fazer alguma coisa aqui? Ah, 500 mil reais é bastante dinheiro. Sim. Mas será que se estivesse junto num projeto maior não poderia resultar num trabalho muito melhor para a comunidade? E aí a gente vai ter vários eleitores que vão votar. Ah, porque ele manda emenda para cá. Exato. E aí depois chega na hora lá e a população que se ferra nas outras. Fazer um novo, dá close nas mãos dela. Boa. Vai ser o moto de campanha agora. Mas é isso que acontece, as pessoas não prestam atenção nas causas e os valores que as pessoas defendem. É aquela coisa, tu é líder, tu é presidente de uma entidade, essa entidade poderá receber uma emenda que vai viabilizar a construção da CETO. Vai deixar de retribuir em votos para quem mandou o dinheiro? É o que o pessoal pensa, né? Exato. É como o povo pensa, principalmente em pequenas cidades, onde dificilmente chega algum recurso assim, né? Então é normal, né? Que nessas horas acabe havendo esse jogo. Sim, mas é por isso que eu estou dizendo que tem que ter uma mudança em toda a estrutura, entendeu? Então as pessoas precisam se atentar para isso. E aí depois não acompanham a votação no resto. E tem muita gente que não quer passar quatro anos discutindo política porque é chato e aí depois quem vai tomar a decisão e vai votar é o político. Gente, tudo é política, né? É o velho aforismo do Platão, né? Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta, né? E campanha, depois chega na época da campanha e as pessoas dizem qualquer coisa que eu sou isso, que eu sou aquilo, que nananana. Tá. E aí quando tu vai analisar a vida da pessoa, né? O que ela realmente defende? Porque um dia defende uma coisa aí amanhã muda de ideia. E depois desmuda. Na hora de votar vota de acordo com quem dá mais. Paga mais. Teve mensalão, a gente viu isso. Como é que as coisas aconteceram. Mensalão, mensalinho. Sim, sim. Tem compra do centrão, tem tudo isso aí. Aí tu tem base do governo, né? Os deputados cheios de cargo dentro do governo e aí no momento que a população precisa que se defenda ela, fica assim, não, veja bem, não é bem assim, a gente tem que dialogar mais e passa um mês, passa dois, passa três, passa seis meses e quem deveria estar lutando pra controlar os abusos do executivo não tá fazendo nada porque ele tá cheio de cargo no governo. Sim, e é parte do jogo político, isso aí, infelizmente. É um jogo. Entendeu? A gente tem aquela ideária, assim, como poderia mudar o mundo, mas quando a gente vai ler um livro como O Príncipe do Maquiavel, quando vai ler A Arte da Guerra, tu vai ver que a humanidade é assim desde a antiguidade, infelizmente, né? É, mas tem pessoas... Como é que se muda essa cultura, né? Mas tem pessoas boas, tem pessoas sérias, Gustavo. Claro que tem. Então cabe ao eleitor procurar os valores que norteiam essas pessoas. Tu vai ver os picareta falando, entendeu? Hoje, tu tem rede social pra poder ver como é que as pessoas falam, o que elas defendem, pode entrar no site da Câmara, da Assembleia pra ver como é que as pessoas estão votando, né? Tem como fazer um acompanhamento da pessoa que quiser, tem como ir atrás. A maioria não se interessa, não tá nem aí. Então a gente tem que aumentar o nosso trabalho de convencimento pra que se importem, porque é o futuro das próximas gerações, entende? Às vezes as pessoas... Eu entendo isso, a preocupação com o dia a dia, trabalho exaustivo, chega final de semana, quer descansar, não quer saber de política, tá cansado, aí vem o outro problema, aí vai ligar a televisão, às vezes vai consumir um monte de conteúdo que não presta, que só faz mal, e aí acaba ficando naquele círculo vicioso, entendeu? Ainda bem que tem muita opção pra escolher hoje, né? Pra assistir, porque senão hoje dá pra te pesquisar. Mas se as pessoas assistirem, que estão nos assistindo aqui, assistirem Monopoly, tem no YouTube... Como é o nome? Monopoly. Monopoly. Vai mostrar realmente os donos do mundo, faz uma abordagem ali da questão da pandemia, daquele grupo dos conglomerados empresariais que detêm esse controle na indústria farmacêutica, alimentícia e nas mídias. Então tu vê o controle do discurso em todos os lugares. Por que que é a mesma narrativa que a gente tem no Brasil, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, e na Austrália, o Canadá é muito mais agressivo do que na Europa, inclusive, em determinados pontos. Certo. Recomendo também, já que a gente tá falando de coisas globalistas assim... Conspirações, vamos lá. Que não é conspiração nenhuma, Gustavo. Claro que é uma conspiração. O Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, escreveu um livro chamado Covid The Great Reset. Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas falando, e aí eu disse, não, mas é que tá meio exagerado, né? Aí eu comprei o livro. Aí eu li o livro. Eu vi vídeos do Klaus Schwab falando. Só que aí não tinha, assim, uma hora de fala dele, né? Eu vi alguns textos. Não, eu vou ver o que ele realmente tá escrevendo. E é assustador. O planejamento de mudança, de fazer um reset, né? Reiniciar a sociedade como um todo em diversos aspectos. Tem gente que defende que é a vinda do meteoro, né? Então, não deixa ser um reset também, né? Ah, Gustavo, mas assim, a gente tem valores. A gente tem vários livros, né? Esse é um deles, tem a Grande Gripe, por exemplo, né? Inclusive... Tá, mas acontece que o Fórum Econômico Mundial dita políticas, né? Sim, exato. Quem é que defende a vinda do meteoro que dita política pública? Então, tu tem uma influência fortíssima na ONU, na OMS, de pessoas que querem dizer como é que tu tem que viver a tua vida, entendeu? Mas é o grande poder econômico que determina. Ou seja, eles não respeitam o indivíduo. Eles não respeitam a família. Não respeitam absolutamente nada. É assustador. E a tecnologia hoje é toda feita pra nos controlar. Hoje em dia, o teu celular já mostra em quem tu vota, pra que time tu torce, o que tu gosta de comprar, qual é a tua renda, tá tudo ali, né? É, e hoje tu vai na farmácia comprar o medicamento e aí tu só tem desconto se tu der teu CPF. Se tiver alguma exceção, eu não sei, mas aí tu vai quebrando sigilo, né? Nem a Receita Federal sabe meu CPF. Nem a Receita sabe meu CPF. Vou ter que dar pra farmácia? Vou dar pra farmácia. Não, o Serasa sabe. O Serasa sabe. Tem bastante abraço aqui da Miran Sense Partido, Roberto Rui, Angélica Zanotto, tua vizinha. É. Sandra Zanotto, Edson Figueiredo Lima, também que tá assistindo. Que também é vizinho, mora na mesma rua. Maria Madarena Cassol, Abração. Moro na mesma rua. Jair Luiz Guadaim. O Leandro Sante, nosso amigo Boca, porque você já tem adesivo ou não? Calma, que ainda não tem adesivo. Vamos fazer um adesivar, Sante, calma. É pré-campanha, Boca. É pré-campanha. Contem, assim. A Miran Adeus Sabe, Abração, Miran. Daniel Moreto, Tobias Marquioro, várias pessoas. Você viu uma Lorine Bergosa. Jair Bolsonaro. Eu encontrei o Tobias outro dia lá no Cacepesca. Tobias? É? Nossa, elétrico. Na janta, aquela que quase, eu achei que ia me cobrar dois ingressos. Ele é elétrico. Tinha ovelha daí. A Vera Nazari perguntando, o que a Paula acha de pessoas estarem comprando ossos para comer com a política do Bolsonaro? As pessoas sempre compraram ossos para comer. Eu, inclusive, toda semana compro um monte de ossos para fazer sopa. Costela? Não, faço calda de ossos, Gustavo. Caldinho é ótimo. Mas o Bolsonaro não fica mandando as pessoas fazer churrasco de ovo. A Vera Nazari é uma petista antiga, mãe da Janaína, foi minha colega de colégio, está sempre muito presente nas minhas redes sociais, né, Vera? Acompanhando o meu trabalho sempre. Obrigada pela audiência. É isso aí. Vamos ver quem mais aqui mandando mensagens. Tem o Leonardo Francisco, um abração para a Paula. Tem muita recada aí. A Vilma, Laurina Bergosa. Legal a Paula em Nova Prata, muito bom. Fala aí sobre o fundo eleitoral. Eu queria saber antes da urna eletrônica, a favor do voto impresso, ou tu prefere a urna? O que tu acha que é mais... Confia nas urnas eletrônicas? Confiável. Então por que ser candidata? Porque eu tenho convicção que... Vai ter os militares cuidando. É. Se não for assim, a gente vai ter problemas, né? Isso não é uma questão do Bolsonaro, de bolsonaristas, né? Quem contratou a primeira vez as pessoas para estudarem isso e que chegaram à conclusão que tinha um problema gravíssimo de segurança, foi o PDT. Isso faz muitos anos. Há 40 anos. É o famoso escândalo pró-consulte no Rio de Janeiro, lembra? Quando estavam te avando a eleição do Leonel Brizola. Te avando. Sim, te avando. Te avando. E na época era voto impresso, né? Só que na apuração estavam manipulando lá para não elegê-lo. É. A ideia é assim, hoje, né? Não vão implementar o voto impresso. apesar de já ter sido aprovado e essa enrolação que o TSE não vai implementar. Não, para agora não vai acontecer, né? É. Eu acho lamentável. Eu acho que a eleição precisa que a gente possa verificar o voto, que uma pessoa leiga possa aí contar na urna. Então não é voltar para o papelzinho. Ainda que entre só a urna, se não tiver um acompanhamento de forma transparente que abram realmente o código fonte, são, sei lá, acho que mais de 40 milhões de linhas. Nunca foi aberto aquilo de forma integral. A própria Polícia Federal, no inquérito que o STF, depois de alguns ministros, disseram que era sigiloso e não era. O Bolsonaro deu publicidade para aquilo que não era sigiloso. Não era? Não era. Não? Eles colocaram sigilo posteriormente. E mostrava ali todas as vulnerabilidades da urna. Então quantas eleições? Aí a gente tem o CEO da Smartmatic que estava na Venezuela que saiu e denunciou a fraude utilizando aquele sistema lá. Mas é uma empresa que veio para cá. Então, se a gente pode ter eleições transparentes, por que não ser benéfico para todo mundo se traz tranquilidade para a nação? O Japão, que é o Japão, não usa voto eletrônico. O Japão, em 2005, já tinha celular que tu encostava nas coisas com cartão de crédito. em 2005, eles já estão em 2030. É, mas no metrô tu podia passar o celular em 2005. Sim. Entende? Então, por que eles optam por usar o voto no papel? Por que Portugal usa o voto no papel? Tá, mas existem estados americanos que usam o voto eletrônico. Existe vários países. Mas lá cada estado é um país. A Alemanha declarou o voto eletrônico inconstitucional, Gustavo, porque tu não tem como aferir. Sim, aferir, mas... Não tem como, Gustavo, não tem, entendeu? E agora a ideia é que os militares, os ministros do STF, quando convidaram os militares pra participar, eu não sei o que eles tinham na cabeça, devem ter pensado que eles iam chegar ali, iam dizer, ah não, olha aqui, vai ser assim, assim, assado, e vocês tem que dizer amém, acabou, não. Tem um monte de pessoas técnicas extremamente qualificadas ali, que apontaram aquilo que, não sei exatamente, eu não li o relatório. Inclusive, pode também modificar a programação das urnas, não pode? Salvo engano, não foi publicizado ainda o relatório que as forças armadas mandaram pro TSE e que o Fachin disse que eles não iam fazer nada porque não dava pra fazer nada. Não tem nem tempo hábil pra isso, eu acho. Claro que tem. Não sei. Tu coloca um monte de técnico ali, se vocês, se as pessoas estão nos assistindo, procurarem no YouTube entrevistas do professor Diego Aranha falando sobre as urnas eletrônicas, ele vai dizer como é que eram os testes de vulnerabilidade, é uma vergonha. Entendeu? Pode mudar o resultado de qualquer forma. E eu tenho que ter cuidado pra falar sobre isso, porque... Ela não tá conectada na rede, né? Depois vai a transmissão de dados, né? Que é manual, né? Sim, acontece que o código tu pode colocar uma condicionante e aí o resultado sai pronto. A cada cinco votos pro candidato A, vai sair dez pro B. Pode? E o exército não pode fazer isso também? Não. Não? Se as urnas estão no TSE, Gustavo. Sim, mas exato, mas agora que o exército entrou no TSE, a saga não pode modificar a programação também? O exército não entrou no TSE. Ah, mas não tava o ajustamento falando de fiscalizar agora? Nossa, fiscalizar, tu não vai... O exército não fiscalizou a entrada de 40 quilos de cocaína num avião. Vai fiscalizar a urna eletrônica? É a grande pergunta das redes hoje. Da cocaína? Isso aí é um termo de reciprocidade que existe entre os países, Gustavo. Então, quando vem... Não dá pra provocar. A avião assim, a gente sabe. Comunista! Comunista engoladinho, entendeu? Daqui a pouco o Gustavo vai querer me dizer que o Eduardo Leite não é de esquerda, né? Só falta chegar nesse ponto. Não, ele é macho. Aliás, ele é mais macho que ele admitiu na TV que era gay. Isso que é macho. Ele é homem. Só que eu... Ele lançou o polo. Sinceramente, Gustavo, eu acho isso irrelevante pra quem vai governar um Estado ou um país. É o que me importa. Sim, não significa nada. Não, isso vai ver, claro. É, o que me importa é quais são os valores que ele defende. Inclusive, a gente viu que apesar da Assembleia Legislativa ter aprovado o homeschooling, o Eduardo Leite foi lá e vetou. Tá, mas aí as crianças ficaram praticamente o ano de 2020 no homeschooling. Aí os pais não aguentavam mais, queriam chutar as crianças de volta pra escola. Gustavo, o homeschooling faz quem quer. Sim. Homeschooling faz os pais que querem. O que acontece? Mas como é que vai ser? Vai ser ensino à distância? Não, os pais que querem fazer homeschooling se preparam pra fazer homeschooling. Entendeu? E tem várias famílias que fazem isso e muitas são perseguidas por fazerem. E funciona? Claro que funciona, funciona super bem, entendeu? E as crianças fazem acompanhamento, vão ter que fazer provas, etc. E tem um desenvolvimento muito maior. Eu tenho primos que estudaram em homeschooling e eles entraram quando chegaram aqui no Brasil pra entrar na escola regular, anos adiantados, né? Falando três idiomas, um nível muito mais avançado. Você morava onde? Eles moraram em vários lugares. Hoje eles moram nos Estados Unidos, mas eles passaram um tempo aqui no Brasil. E a gente vê muitos exemplos de famílias que conseguem dar um ensino de qualidade muito superior. Inclusive, se as pessoas olharem os perfis de alguns professores, nunca podemos generalizar, mas eu faço bastante isso, eu olho os perfis dos professores, e às vezes os pais não entendem como é que o filho mudou da água pro vinho. E aí, quando vai olhar o conteúdo que tá sendo ensinado em sala de aula, aquilo que o Bolsonaro denunciava lá atrás, a questão de ideologia de gênero, o negócio foi tão brutal que hoje querem enfiar linguagem neutra goela abaixo. Vocês devem estar acompanhando. É outra coisa que eu nunca entendi, né? Quando tínhamos uma presidente, queria chamar, queria falar tanto de linguagem neutra, ela era presidente, mas queria que fosse presidenta. Isso aí. Aí fica estranho, né? Porque tu nunca sabe coisa. É, mas tu vai corrompendo a linguagem, tu acaba entrando na questão moral. Mas a linguagem corrompida dia a dia, a própria tecnologia leva a isso, a linguagem portuguesa hoje a gente já é totalmente modificada. não tem um sexo que não nasce menino, que não nasce menina, entendeu? Isso é bobagem. Não é bobagem não, Gustavo. Não é bobagem. Não é bobagem. Tu chegar pra uma criança de seis anos e dizer que ela não é nem menino e nem menina, causa... O Maico até hoje não sabe. Causa um problema gravíssimo. Gravíssimo. E a gente acompanha isso nos grupos de pais. Sim, eu sei lógico. Claro que sim. Entendeu? E chegar às vezes o professor numa sala de aula e dizer que não tem como saber se gosta de menino ou de menina, senão experimentar e transar com os dois sexos pra uma criança? O que é isso? Aí como é que um pai que tem condições de fazer homeschooling não vai optar por fazer isso? Pra tirar, porque às vezes tu cria... Tá, mas vai tirar a internet da criança? É, hoje eu te corrompe. Normalmente... Porque hoje o acesso que nós temos a esse tipo de informação vem da internet, né? Sim, mas acontece que a internet é monitorada. Sim. Né, Gustavo? Tu pode monitorar, tu pode educar o teu filho pra ter essa... Você é maior de 18 anos e a criança com 11 lá bota 5. Não, não, Gustavo. Monitorar de termos, né? Não, tem controle de melhor. Tem aplicativo. A gente... Hoje não existe. A criançada hoje sabe muito mais que nós. Claro que existe. Não, existe existe, mas não tem controle das pessoas em casa de adulto. Aí Gustavo falou de maiores e de menores, não tem como se eu comprovar que tem a maior ou menor pra acessar um site. Exato. É piazada. Não, mas os pais tem como colocar um aplicativo espião no celular pra ver tudo que tá. Os pais terceirizaram a educação, Paulo. Os pais terceirizaram a educação. Tudo bem, a maioria terceirizou. A maioria, infelizmente. Só que aqueles que não terceirizaram, eles não podem ter tolhido o direito de dar a educação que eles querem para os filhos. Isso sim, isso sim. Entende? Então qual é o problema? E tu é a favor das universidades públicas cobrarem mensalidades? É a pergunta aqui. Essa é a última pergunta do meu. É a última? Não, não, para ver. Para apagar essa luzinha que agora a coisa vai longe. Agora vamos... Você é a favor das universidades públicas cobrarem mensalidades? Eu acho que para quem tem condições de pagar, sim. De pagar? Eu acho que as cotas deveriam ser por questões financeiras, atendendo aos requisitos, a pessoa vai fazer uma prova, se todo mundo que está entrando ali tirar oito, nove, dez, a pessoa que entrou com quatro só porque é negro não tem que ocupar uma vaga. Tem que ter meritocracia. E eu acho que isso deve ser feito não de acordo com a pele ou com o sexo da pessoa, e sim com a capacidade financeira. Mas a gente tem que atender. A gente não pode ceder à mediocridade, Gustavo. E eu vejo hoje um declínio muito grande na educação como um todo na base. Hoje, para mim, o maior crime que fizeram com a educação no Brasil foi as crianças pararem de reprovar. Sim, verdade. Porque aí chega na quinta série sem saber ler e escrever. E aí tem uma evasão escolar gigantesca quando chega na sexta série. E o que acontece com essas crianças? Exato. Então, assim, começaram a deturpar porque não tem certo e errado, que o aluno vai ensinar o professor. Então não tem hierarquia, não tem respeito. As crianças não sabem escrever, não sabem ler. O professor não manda mais nada, né? O professor perdeu a autoridade total. O professor em casa, eu sei como é que é. E a gente vê cada professor, tem professores maravilhosos, sérios. Eu admiro quem quer ser professor. Mas é aquela coisa, a criança leva para a escola, muitas vezes, a noção de respeito e hierarquia que ela tem em casa. Então o pai que dá muita trela, muita liberdade, infelizmente, vai criar uma criança sem limites que vai para a escola e também não vai ter porque respeitar o professor. Sim, mas tem muito professor que não respeita o pai. Os seguidores de Paulo Freire ali, bem cartesianos, que vão seguir certinho e até recomendo que as pessoas procurem o livro do Thomas Juliano que chama Desconstruindo Paulo Freire e mostra que o objetivo daquele professor militante é como se tu mandasse teu filho para um diretor do PSOL. Porque vai ser agenda política em cima de agenda política. E é o que está acontecendo hoje. E não é só aqui. Se vocês olharem no PragerU, no canal do YouTube, tem uma professora nos Estados Unidos dizendo que ela pediu demissão porque ela estava sendo perseguida. Ela disse, eu me nego a ensinar isso aqui desta forma, que não é o correto. E aí ela pediu, ela não aguentava mais ficar na escola. E a gente escuta relatos aqui no Brasil de muitos professores que são perseguidos por colegas, por diretores que têm um pensamento ideológico evidente, entendeu? Às vezes chega assim, vai olhar o material que o prof botou no Facebook. Aí chega no Facebook e é campanha política de cima a baixo. sem falar o que é colocado em sala de aula. E hoje não falta vídeo aí circulando nas redes sociais, no WhatsApp, dos professores xingando o presidente Bolsonaro, falando absurdos, constrangendo os alunos, né? E enaltecendo um outro candidato que não foi inocentado, né? A gente vai falar do Lula e as pessoas, ah, ele foi inocentado. Não, não foi inocentado. Não foi inocentado. É difícil, o termo inocentado é absolvido em primeiro lugar. É, mas as pessoas falam que ele é inocente. Claro, o processo é anulado, recuperou a presunção de inocência, isso no aspecto técnico, né? Mas não houve assim uma declaração de que ele não cometeu os crimes. Tudo bem, isso aí. Mas agora falando sobre a carreira política, quem foi o teu padrinho político? E em quem você se espelha? Tá as perguntas aqui, a pessoa tá aqui, eu não tenho culpa. Padrinho político, olha... É, quem diz assim, vem pro partido, você tem futuro. Em 2018 foi, hoje, senador Luiz Carlos Reis, que na época era candidato ao governo do Estado. E aí tu foste para o... PP. PP, tá. Certo. E aí eu saí, depois do PP, recebi um convite pra concorrer à Prefeitura de Porto Alegre pelo PRTB, que não era certo, mas era uma... É o Partido General Mourão. Era o Partido Mourão, agora ele tá no Republicanos. Havia possibilidade de se fazer uma candidatura do PRTB. Tu podia ter sido prefeito de Porto Alegre? Acho que... Ou prefeita. Prefeita. Prefeita, falei. Talvez. E assim, fatos marcantes na tua carreira política, os bons e os ruins, assim. Ah, difícil. Quantas histórias? Histórias de campanha. Ah, e as pessoas acham que eu tenho essa cara de rica, né, gente? É só a cara. Na campanha em 2018, eu tinha que escolher... Já riu o carro que ela parou aí na frente? Ai, Gustavo. Tirou. Você veio de ônibus de Porto Alegre. É o meu, dei carona pra ela. Em 2018, a gente tinha que escolher se pagava gasolina pra fazer a campanha, né? Ou se comia nos jantares. Tu vai andando, assim, né? E as pessoas, ah, tá exagerando. Não, tem que perguntar pra Andréia, pra Renata, que são minhas amigas que me ajudavam bastante. A gente andava com ovo cozido dentro da bolsa. Era, assim, esse nível. E às vezes... Me dá um alimento aí só. É, super completo, né? Ah, é completo, né? Mas é bom. É. Não, eu passei muito perrengue, muito perrengue. Aprendi muito. Acho que a campanha de 2018 foi um grande aprendizado. embora as pessoas tenham algumas restrições comigo porque eu sou um pouco sincera demais, assim, né? Bastante sincera. Bastante sincera. Bastante sincera. E tem gente que não gosta. Tem gente que admira, que gosta. Mas é aquilo que eu falei no início do programa. Eu preciso ter paz pra deitar a minha cabeça no travesseiro. Tranquilidade, que eu tô fazendo as coisas... Boas. E o pessoal não te xinga nas redes sociais e tal? O pessoal me xinga um monte. Aí no início, lá em 2018, o meu pai e minha mãe ficavam, Minha filha! Mas nem gera engajamento. Tu viu isso? Olha o slogan de campanha dela. Menos sol, mais caçol. Não ia dar repercussão. Não é que gera engajamento, né, Paula? É, mas é que tem gente que pega bastante pesado, né? Só que assim, eu não dou bola, entende? Até porque é o seguinte, o pessoal é muito valente na tela do computador, no teclado, né? Eu falei não. Mas já jogaram um rojão em mim. Opa! Quando isso? Sim, sim. Numa manifestação no centro em Porto Alegre, que nós levamos um pichuleco pequeno, assim, de três metros. Era o boneco do Lula, né? O boneco do Lula, presidiário. E aí veio um grupo de sindicalistas ali e um cara jogou um rojão em mim. Só que eu saía do escritório do trabalho, de meia calça, de nylon, salto alto, vestido, se pega uma faculha, queima minha perna inteira. Eu caí. Foi um horror, né? Tudo filmado. Então... Tem filmado isso? Tem filmado. Tem uma surpresa pra ti aqui, ó. Aqui, ó. Quem jogou o jogador? Tem filmado, tem várias coisas que a gente... As pessoas não sabem, a gente não posta tudo, né? Os acampamentos, essas funções, assim. Tem bastante história pra contar. Eu fui pra Brasília, a gente levou um grupo na época, em 2015, pra acampar lá, fazer pressão. Então, em 2020, eu fui novamente, eu fiquei um ano lá em Brasília, em 2020, em função da pandemia, porque a ideia é que a gente tinha que ter um engajamento... Em Porto Alegre, não tinha o que fazer. Não tinha lugar pra ir em lugar nenhum. A gente fez... Eu organizei muitas manifestações aqui no Rio Grande do Sul, no início da pandemia. E aí, como as coisas estavam acontecendo de forma centralizada em Brasília, a pressão tinha que ser no STF, porque foi ali que as coisas degringolaram. A minha ideia é que a gente pudesse ter mais força lá pra tentar... Sim. Mudar alguma coisa e chamar a atenção pra aquilo que está acontecendo. Certo. E é isso aí, rapazes. Mais perguntas? Ou vamos dar um relax para a nossa convidada? Vamos falar aí, Jantão. Passamos 20 minutos só do horário, mas o programa é bom. Tu me perguntou, uma pessoa que eu admiro na política, sabe? O Bolsonaro, pra mim, foi uma grande surpresa. Eu não era bolsonarista de carteirinha, assim, sabe? Hoje eu sou. A gente, às vezes, não acompanha o que ele faz. Tu vê... Lá atrás, né? Ah, tu vê recorte na mídia, vê que não para pra assistir o que ele realmente está fazendo, está falando. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Ele é aquilo ali escrito. Se as pessoas acompanham o que ele fala no cercadinho, tu vai ver que ele está falando a verdade. E tem muita coisa na pandemia que foi ali que eu disse assim, ó, cara, só Deus pra dar pra gente um... O privilégio de ter um presidente como o Bolsonaro. Porque eu estive na Argentina antes da campanha do... Quer dizer, durante a campanha do Macri. E eles diziam, a gente não tem um Bolsonaro, a gente não tem um Bolsonaro. Então, assim, ó, não tinha ninguém que pudesse fazer frente ali à turma dos Kirchner. E a gente tem. E é um cara sincero. A gente viu que sem marqueteiro, sem aquelas mega estruturas de campanha, o Meirelles foi o cara que mais gastou na campanha em 2018 e fez traço de voto. E eu acho que seria um cenário da Simone Tebet se ela viesse concorrer. Inclusive, a senadora Ana Amélia, na época, era pra concorrer ao Senado. A gente viajou muito, né? Fazendo campanha. Era pra ser o Heinze ao governo do Estado e ela ao Senado. E aí aconteceu aquele monte de coisa. Ela foi pra... ser vice do Alckmin. E eu conversei com uma pessoa muito próxima a ela. Eu falei, não façam isso. Não façam vergonha. Não, porque não, porque não sei o quê. As pessoas apostando no tempo de TV. Eu falei, gente, o povo tá com Bolsonaro? Não. E o que a gente vê, eu acompanhei as motocicletas, os eventos, assim, a alegria, a emoção das pessoas, sabe? E agora eu estive em Santa Rosa. As pessoas estavam na rua das sete da manhã, às quatro da tarde, pra ver ele passar. Nunca se viu isso. E isso é em qualquer lugar que ele vai o tempo inteiro. Então eu acho que ele é um excelente exemplo de como fazer política, de persistir naquilo que é certo. Quando todo mundo zombava dele, no início que ele tava defendendo o porte de armas, era um crime falar sobre isso. A temporada foi ele que falou. Ele falou da ideologia de gênero. Então, assim, ó, em todos os momentos, ele foi lá sozinho e defendeu a verdade. E eu me espelho nisso. Por mais que doa, às vezes, né, no início da pandemia, eu recebia advertências. Paula, não faz isso. Porque é demais, as pessoas não estão preparadas. Eu falei, eu não tô preparada pra ir pro inferno. Eu não vou mentir pras pessoas. A gente pode cometer equívocos, ok? Mas eu tendo acesso às informações e omitindo pra ter algum benefício próprio, pra não apanhar, não é certo. Se tu pode ajudar a salvar vidas, ajudar a pessoa, sabe? Não é certo. Não é do teu ainda. E é isso aí. Paula Cassol Lima, recebida no Hora Bolas, enfrentando essa bancada leonina. Tu nem falou que eu dancei no Bailar do Gaúcho. Nós íamos falar agora no quarto bloco do programa que não tem. Quanto tempo de Bailar do Gaúcho o Festival Internacional de Folclore de Nova Prata volta na forma presencial de 7 a 11 de setembro. E na plateia estará a nossa candidata, né? Se Deus quiser. Eu não posso falar. Talvez ela, não, não posso falar que ela estará, né? Talvez ela esteja, né? Ser aprovada na convenção. Caso a convenção aprova, estará assistindo os oito grupos estrangeiros que estarão concorrendo, né? No nosso festival. E o tema de abertura também. Cuba, Venezuela, Argentina, Coreia do Norte e qual é o outro? China. Eslovênia, não? Não. Não? Não, só com bandeira vermelha, né? Ela vai se sentir em casa. Então tá. Dona Paula Cassol Lima, boa sorte nos seus projetos políticos e que sejas referendada, né? Como candidata, né? E tenha muito êxito na sua campanha. Agradecemos pela disponibilidade em vir e conhecer os estúdios na Babesco, os babilônicos, faraônicos. Isso aqui é um sucesso, gente. Gente, aqui ó, olha o basalto representado. Não, o basalto aqui. Naquela autêntica parede de pedra, né? E ao meu lado, então, Lucas, não, peraí, Maicon, Gustavo, Lucas, Gustavo, Maicon, não, peraí, tá. Lucas, Maicon, Gustavo, Duda Prigol, Jonathan Antunes, nossos chefes de casa lá cuidando das crianças, né? Tá, primeiro o Fabiano, o Rodrigo Oliveira e a Laura, né? Daniel. E o Daniel Durli, metendo atestado mais uma vez. O Hora Bolas volta na próxima terça-feira com mais bate-papo, polêmica, provocação, descontração, tudo para a sua informação. Obrigado a todos. Abana, Paula. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima terça com mais um Hora Bolas. Tchau. 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 Tchau.